e nem sempre o componente mais caro vai ser o melhor componente falou besteira Daniel não é sério às vezes você tem grana para poder comprar um câmbio XTR certo você trabalha o ano inteirinho consegue adquirir um câmbio alavão XTR mas eu não tinha sobrado para comprar um cassete XTR corrente XTR e você dá manutenção com XTR necessita às vezes você tem junta tudo que você tem comprar roda MGC porque ela é 20 gramas 31 gramas 100 gramas mais leve do que o outro modelo e você sente que é necessário você ter essa roda mais leve e ter a bike mais leve mas você não quer fazer manutenção de 150 horas porque você acha que isso é dar dinheiro para mecânica certo às vezes você tem na sua cabeça que você mesmo em casa pode resolver muitas coisas mas você não tem nenhum tipo de treinamento para isso você não condicionou seu cérebro para isso você é inteligente para muitas outras coisas mas para esse serviço talvez você não tenha se qualificado para isso e pode ser que toda vez que você mexa você cause mais dano do que conserte vejo muita gente também que compra uma bike top de linha ele junta 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 grana compra uma bike sei lá paga 10 mil reais na bike e ele acha super caro uma revisão de 100 reais aí ele postenta ainda não nas conversas tipo assim é minha pesca está em três anos que eu não precise fazer uma revisão nela imagina a hora que abri essa suspensão não serve para mais nada tudo que ele for abrir depois com o tempo aliás ele nem vai abrir né ele já vai fazer o serviço pensando tem que trocar os rolamentos já eram isso já acabou tal coisa já quebrou tudo certo normalmente assim e não pensa que a não mas foi três anos eu andei 500 quilômetros pior ainda entendeu também ficou acumulando água mais tempo ainda em reteitores entendeu outra graxa ficou mais tempo parada e ela ressecou entendeu é bem por aí prefira você ter um componente de nível inferior mas que você tem condições de dar constante manutenções feliz manter manutenção disso em dia e perfeita do que ter o mais top possível correr de mecânico né é cara você para para pensar assim eu vejo tem pessoas que são extremamente felizes usando de hora e 2 10 não sei quanto tempo e tal porque porque esses câmbios manutenção é minimizada ele é feito para durar mesmo né a fama disso é durabilidade e aí tem muitos caras que tem um XT não tem tranquilidade tem sabe tem componentes top não conseguem ter essa tranquilidade de tipo ah eu fiz um ano de pedal sem parar no mecânico porque aquele componente não foi feito para ser durável foi feito para se extrair alto desempenho dele normalmente ele pede para que isso mantenha-se que você tenha intervalo de manutenções mais curto né mesmo se aplica roda suspensão a todos os componentes é eu vejo assim tem gente fala para mim se nossa o cassete falando de tal nossa ele é muito caro eu comprei uma bicicleta nossa corrente custa 300 reais e agora como que eu vou fazer não vou usar até acabar esse trem e talvez se ele tivesse com 11 velocidade ele tava assim nossa corrente já já começou a chegar no ponto ali já vou comprar outra porque é não tá tão caro dá para programar melhor então entendeu então assim eu eu daniel tudo que hoje eu penso eu penso nisso porque tipo eu sou um cara que ganha muito pouco e por eu ganhar muito pouco eu tenho que ter algo que eu vou ter condições de manter manutenção em dia porque se eu estourar o intervalo de manutenções e tipo quebrar um rolamento da minha roda pode ser que eu tenha que parar de pedalar por duas três um mês até eu sabe colocar esse orçamento atualizar o orçamento para que caiba um rolamento dentro dele e eu faço essa troca e eu vejo pessoas que às vezes está rodando com rolamento estourado na sua roda sem se preocupar com isso porque ele fala não é só um barulhinho barulhinho não incomoda não é o cara não entende que o barulho precede a quebra qualquer som de estranho que acontece na tua barca ele está te indicando que logo vem uma quebra séria ou que às vezes já quebrou então se você pega um rolamento está fazendo um barulhinho então na hora que ele travar ele vai rodar na carcaça da tua roda ou vai rodar no teu eixo e aí meu querido você vai perder o cubo sabe ou às vezes um quadro eu já vi isso acontecer a roda travou de uma maneira tão séria que ela rodou e comeu um quadro entendeu acontece gente não é coisa na minha cabeça não eu vi eu tenho uma Scott aqui em casa aquela 26 que o cara rodou com ela até o ponto de que ele fundiu o eixo no cubo aí quando eu comprei a primeira coisa que eu vi foi isso ela tava fundido o eixo no cubo e tipo não rodava mais eu falei cara o que que é isso aqui que bizarro né o cara pega e fala assim ah eu nunca abri minha suspensão suspensão totalmente original velho isso nem motor de carro você tem orgulho de falar que é standard não entendeu você nunca abri a suspensão no dia que você abre a suspensão pode ser que ali no retentor dela esteja acumulado água e já comeu a canela de suspensão é por isso que existem os intervalos 150 horas 100 horas 50 horas porque para você extrair a umidade você colocar o lubrificante para ela não vir dar problema entendeu é tem buchas deslizantes de tefão dentro de suspensão e tal que se ela desgastar ela come tudo a tua suspensão então mantenha um componente na tua bicicleta que você vai conseguir manter uma manutenção dia às vezes você usar um componente de entrada de alto nível você vai ser mais feliz do que você tendo um componente top de linha e com ele quebrado constantemente porque você não consegue fazer as manutenções ok grande abraço a todos valeu eu acho que isso foi bom